E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado. No vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre os meios que um advogado tem de conseguir com que a parte que está devendo para o seu cliente, que você consiga receber algum valor em execução, cumprimento de sentença, execução, enfim, como receber, como conseguir receber. Então fica aí, espera na sua vinheta e volta para eu contar essa história. Pois bem pessoal, eu estou falando aqui de execução, cumprimento de sentença, como que a gente faz para conseguir receber do devedor? É um parto. A primeira coisa que você tenta, depois que ele é intimado a pagar e tal, a primeira coisa que ele não pagou, a primeira coisa que você tenta é pedir a penhora pelo Bacen, penhora online. Depois, se for infrutífera, você pode tentar o Renanjude, que é para ver se a pessoa tem algum veículo em nome dele. Se o Renanjude ver negativo, você parte para o Infojude, que é para ver se a pessoa tem algum bem imóvel no nome dela. Daí deu tudo, geralmente eu peço esses três de uma vez, pesquisa Bacen, Infojude e Renanjude. Já peço os três, porque daí eu me manifesto de uma vez só. Daí você pediu os três, deu infrutífera, daí começa o problema. A pessoa não tem dinheiro na conta, a pessoa não tem carro no nome dela, a pessoa não tem casa no nome dela. E agora, como você vai receber? Daí você pode fazer uma pesquisa no Tribunal de Justiça ou mesmo no Google. Joga lá o nome da pessoa e o CPF dela. Vai aparecer, por exemplo, os processos que tem em nome dela, tanto que ela seja autora como ré. Então, você pode ir nesses processos e ver se essa pessoa tem algum crédito para receber em algum processo, em alguma ação de cobrança, em alguma ação que ela está movendo contra alguém e ela tem algum valor para receber. Daí você vai lá e faz a penhora no rosto dos autos. Por exemplo, você achou lá que essa pessoa tem uma ação trabalhista na qual ela vai receber um dinheiro. Você vai lá e já pede para penhorar o seu crédito. Ah, você viu que a pessoa está num processo de inventário. Vai lá e pede para penhorar a cota parte dela, daqueles bens que ela tem a receber. Então, esse é um caminho. Daí, esse caminho também não deu certo. O que você pode fazer? Pode pedir um ofício para o INSS, para o INSS informar se essa pessoa está empregada efetivamente, se ela está trabalhando, se ela recolhe, se ela contribui. Para você ver, tem esse meio também. Daí, outra coisa que você pode fazer se esse der errado é pedir um ofício para a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, para saber se essa pessoa tem algum seguro de vida em nome dela. Se ela tiver, pede e penhora também. Daí, ah, não conseguiu nenhuma dessas opções. Daí, está na roça. Porque eu também queria saber. O que mais que a gente pode pedir? Ah, pode pedir agora para ver se a pessoa está recebendo benefício assistencial do governo. Beleza, mas dificilmente o juiz vai penhorar isso. Porque um benefício assistencial não é complicado. Então, é complicado. Então, é complicado. Não é complicado. E daí, você tem que ir renovando, sabe? Passou alguns seis meses, pede para fazer a pesquisa Bacen de novo. Para ver se a pessoa tem lá dinheiro na conta. Ou receber algum dinheiro. Às vezes, você dá sorte de entrar um dinheiro lá bem quando foi feito o bloqueio. E daí, tem outras formas também. Pode pedir a suspensão da CNH. Tem alguns juízes que dão. Tem outros que não dão. Suspensão de passaporte. Também já vi juiz dar. Tem jurisprudência. Mas é muito difícil. Nunca consegui e já tentei. Agora, e aí, pessoal? Diz aí, vocês. O que vocês fazem? Como que vocês conseguem receber algum dinheiro de um executado que você já tentou todas essas alternativas que eu falei e não conseguiu levantar nada? Como que você faz? Ou não faz nada e manda o processo arquivar? Fala aí. Divide o conhecimento com a gente e com o público do Vida de Advogado. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho